E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thais Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Gente, eu tô muito animada, hoje é dia 27, amanhã é dia 28, é o meu aniversário E meu namorado resolveu me dar de presente de aniversário, uma coisa que eu quero muito, há muito tempo E eu fico só adiando, adiando, adiando E hoje eu vou fazer, gente, eu sou muito nervosa Que é uma hora iluminada, gente Quando meu namorado me conheceu lá na escola 2018 Eu tinha o cabelo com as pontas um pouco claras, sabe? Não chegava a ser morena iluminada Era tinta que tinha pintado e tinha descido E ele achava a coisa mais linda Então, desde que ele soube que eu queria voltar a fazer o morena iluminada Tipo, que eu queria, né, na verdade, fazer o morena iluminada Isso ele apoiou, gente, eu fico só adiando, adiando E hoje chegou o dia A máscara de hidratação que eu vou comprar pra poder usar Porque não é precisamos de uma coisa potente Porque meu cabelo, ele já não tá na sua melhor, gente Meu cabelo, assim, tirando a ponta Que eu tô pra cortar há muito tempo Só que eu tô há um mês indo lá fazer hidratação direto Pra meu cabelo aceitar bem A descoloração, né? E ela falou, cara, deixa pra cortar quando a gente for pintar Porque se não, quando for pintar, você vai querer cortar de novo Aí, por isso que tá com essa ponta assim Agora são 11h30 E meu horário no salão é as 2h Então eu vou almoçar E aí eu volto Eu ainda tenho que comprar a máscara que acredito eu Que eu vou comprar quando eu sair do salão Mas é isso, gente, vem comigo Gente, eu não aguento mais gravar a transição Não tá saindo certo Eu sempre fiz transição certa E hoje não tá saindo Mas vai ter que sair E talvez quando chegar no salão Eu vou gravar lá Porque eu tô gravando aqui Porque eu não sei se vai ter muita gente lá Porque se tiver muita gente Eu não vou gravar lá Se eu assistir, vai pouca Ah, finalmente Alguma transição deu certo, gente Nome de Deus Nada dava certo Agora eu vou almoçar Porque eu já sou meio de meia E eu estou morrendo de fome Vou fazer alguma coisa rápida aqui Vou almoçar E vou pro salão Daqui de casa, daqui a alguns minutos Eu aprecii Tatazinha morena Assim, gente, não vou ficar muito loira também não, né? Vamos com calma Mas um pouco loira eu vou ficar Então aprecii Tatazinha morena Gente, hoje tá Um caos Eu tô gravando esse vídeo Tô gravando vídeo de meu aniversário Tô organizando as coisas No meu aniversário que é amanhã Então tá um caos Gente, tô aqui muito tempo depois Eu demorei muito pra escolher qual máscara de hidratação que eu ia comprar Eu finalmente escolhi Ela finalmente chegou Eu pedi opinião lá no Insta Meu cabelo tá lixando a melucina que estamos vendo hoje Olha como ficou Ficou bem do jeito que eu queria, sabe? Uma coisa que parece mais que tá queimadinho de sol Do que realmente feito, sabe? E a máscara que eu escolhi foi essa aqui Revival Da Braé Muita gente falou que ela é uma ótima máscara de reconstrução E é disso que a gente tá precisando Então agora eu vou colocar essa máscara no cabelo E vou deixar, sei lá, uns 20, 30 minutos Enquanto eu faço um exercício da faculdade Que eu preciso entregar hoje E aí vem comigo, gente Eu já cheirei Eu gostei muito do cheiro dela E eu também comprei O óleo de cabelo Que também é o Revival Quis fazer um kitzinho, né? A gata faz o parzinho dela A gente pula no banho, gente Agora é a hora de passar a máscara Eu não tenho espátulas Eu acho que eu vou passar com uma escova de dentro Porque falando que não é bom Fim a mão dando a máscara, né? Eu nunca sei o que dessas coisas é mito O que é verdade Eu não tenho toca, mas eu vou fazer um coque Vou tentar deixar no coque Gente, sei que tá meio escuro Mas o meu tripé tá lá na minha mãe Eu preciso finalizar esse vídeo Porque eu tô só enrolando Já hidratei o cabelo Ele secou naturalmente Eu não sequei com Secador, com nada E é assim que ele ficou, gente Deixa eu tirar esse casaco Eu fiz bem pouco Eu pretendo fazer mais Lá pro final do ano Ficou bem o tom que eu queria A quantidade que eu queria Eu acho que deu tipo uma iluminada, sabe? Uma acendida assim no rosto E agora eu vou finalizar com óleo Eu tô testando, gente Mas antes desse eu usava um da Vela Que é bem famoso Eu não sei o nome E eu preferia o efeito do da Vela Por enquanto Porque desse aqui de Brea é Porque de Brea é mais barato O da Vela foi 100 reais, 30 ml Esse aqui foi 60 reais com 60 ml Então tipo, achei que valeu mais a pena Esse é assim, de longe Mais cheiroso Bem mais cheiroso Mas o outro Senti que o cabelo Ficou mais bonito E foi isso, gente Na luz o cabelo tá mais claro Porque aqui tá bem escuro Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Um beijo E até o próximo vídeo